Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre CB Twist 2022, será que vai vir com refrigeração líquida? Mas antes disso aí pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí pessoal para fortalecer o canal. Então pessoal, é o seguinte, nas últimas semanas aqui está tendo algum barulho ou algum zum 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 sobre atualizações da CB Twist 2022, veja bem, para 2022, não é para 2021, mas como aqui o canal ele é especializado na CB Twist então qualquer novidade eu estou postando aqui para vocês, então veja só, há uns dias atrás aí tem um zum 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 do farol de LED e agora estão falando aí no caso da refrigeração líquida, então geralmente essas conversas estão saindo baseado muita gente está achando aqui pessoal, vou só mostrar aqui para vocês, diz que é baseado na Rebel 250 só que essa moto aqui, ela não é uma moto brasileira pessoal, é uma moto que é vendida fora do Brasil e aí ela tem a refrigeração líquida, tem um farol de LED, estão achando aí que vai ter um, digamos assim não é que vai vir essa daqui, mas alterações na CB Twist 2022, muita gente aí está achando que provém algumas coisas dessa moto aqui da Honda, que é comercializada fora do Brasil como diz, eu acho muito cedo para tratar dessas informações aqui, mas agora mais ou menos no mês de outubro final de setembro para outubro, já deve sair aí alguma coisa norteando aí a CB Twist 2022 segundo as informações é que a Honda foi muito criticada aí com a CB Twist 2021 porque só mudou adesivo e tem as cores e tal, e está precisando aí, né, de realmente uma atualização aí na motoca porque foi muito prometido que a CB Twist 2021, ela ia vir com várias atualizações mas por conta da pandemia, não deu para fazer essas atualizações então vamos esperar aí para ver se realmente, né, a CB Twist 2022, ela vai ter essas alterações mas, eu aqui pensando em uma coisa, o preço pessoal da CB Twist 2021, se vocês olharem aí olha, só mostrando aqui para vocês, olha, aqui é de fábrica, 16.990, essa aqui com ABS, né então, você imagine qual é o preço de uma moto que está aqui, dessa, na concessionária essas atualizações aí, faz parte, né, da Honda e outras montadoras, né, atualizaram suas motocas mas, uma coisa já é certa, pessoal, a CB Twist 2022 vai vir, os olhos da cara, se virem essas atualizações aí porque, se você olhar, é as motocas aí, que eles colocam qualquer coisinha aí um farol de LED ou essa refrigeração líquida, então, vai vir bem salgado então, para quem já está no consórcio da CB Twist 2021 e, porventura, não está precisando da moto e tem, no caso, essa paciência para esperar lá para 2022 mas, de uma coisa é certa, pessoal, o lance para você pegar uma moto dessa o ano que vem não vai ser barato não, viu, vai ser caro porque a Honda não vai fazer nada a troco de nada, né, sempre tem alguma coisinha coloca um adesivo e aí já vem um preço a mais tem um retoque na pintura, jogou um preço a mais e se vier com LED e refrigeração líquida aí eu acho que o preço vai lá nas alturas mas, coloque aí nos comentários, né, o que é que vocês acham aí essas atualizações realmente que vai vir aí, né, para a CB Twist, se for verdade mesmo qual será o preço da nova CB Twist 2022? vamos fazer aqui uma estimativa, só para ter uma ideia, né, ver dos preços qual o preço que ela vai estar custando na loja, né então, é importante a pessoa pensar nisso, né, que todo mundo está pensando na motoca atualizada mas, está se esquecendo do preço salgado que vai vir junto com isso daí, entendeu então, o vídeo de hoje só foi para comentar sobre isso aí, né então, falando aí dessas atualizações de 2022 e, na verdade, eu só acredito quando estiver mais perto mesmo, né vamos ver aí em outubro, né, em setembro, mais ou menos, final de setembro, outubro como vai ser aí, né, o lançamento da CB Twist mas, uma coisa está bom, né, uma coisa aí já deu para pegar o interessante é o seguinte que a CB Twist, mais uma vez, tão cedo, ela não vai sair de linha, né pelo zoom, 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 tão cedo, a CB Twist não vai sair de linha então, quem gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima, pessoal